O maior conflito já visto na história A Segunda Guerra Mundial Vamos conhecer os principais agentes desse conflito. A Alemanha Após o fim da Primeira Guerra Mundial, os alemães sofreram pesadas imposições da parte vencedora. Além de perderem porções de seu território para a França e Polônia, foram obrigados a reduzir o próprio exército e pagar indenizações de guerra extremamente altas aos membros da entente. Todos esses fatores, somados a uma economia devastada, agitações políticas e o sentimento de revanchismo possibilitou a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Fundador do nazismo, Hitler baseava sua ideologia na superioridade do povo alemão frente a quaisquer outras etnias, no ultranacionalismo e no antissemitismo. Na Itália, mesmo estando do lado vencedor da guerra, muitos se sentiam traídos pelos membros da entente, que garantiram ao país, caso entrasse na guerra, muito mais terras do que de fato foi dado aos italianos com o fim do conflito. Aproveitando-se desse amargor na mente dos italianos e da impopular e fraca monarquia, Benito Mussolini, com seu movimento fascista, toma poder na Itália. Na França, agitações políticas eram constantes. Discursos comunistas inundavam a política francesa. O governo estava fraco devido a divisões políticas e ideológicas. No campo militar, a recente vitória na Primeira Guerra Mundial faz com que o exército francês seja negligenciado e com que as táticas e doutrinas de guerra não se modernizem. A Grã-Bretanha Com o fim da Primeira Guerra, os ingleses não queriam enviar seus homens para morrerem novamente, o que ocasiona uma política de apaziguamento, liderada por Neville Chamberlain, e isolacionismo frente às tensões europeias. A União Soviética Após a morte de Lenin, Joseph Stalin assume as rédeas da URSS, observando o ocidente com precaução e desconfiança. Stalin estava inicialmente focado na consolidação de seu poder no Partido Comunista e na industrialização de seus territórios. O Japão Sob o comando do imperador Hirohito, o Império do Japão fundamentava-se uma política expansionista agressiva pelo continente asiático. Com pensamentos de superioridade racial, os japoneses tinham a ambição de anexar grandes partes do território chinês e sul-asiático, bem como ilhas no Oceano Pacífico. Os Estados Unidos Com o fim da Primeira Guerra e o grande número de mortes sofridas, a opinião do povo americano era majoritariamente contrária ao envolvimento do Zewa em qualquer outro conflito, com os congressistas aprovando a Lei de Neutralidade. 1931 O Japão, utilizando-se de um incidente provavelmente forjado, invade o território da Manchúria e estabelece um Estado fantoche. 1933 Hitler intensifica o processo de modernização e expansão do exército alemão. O rearmamento e reconstrução das forças armadas garantiu o aumento do corpo de oficiais e a reorganização da infantaria, prioridade da doutrina de guerra alemã. Além do mais, as fábricas do país trabalhavam a toda velocidade para garantir novos equipamentos e veículos, o que possibilitou a reconstrução da força aérea alemã e da marinha de guerra. As potências europeias observam a Alemanha quebrar os termos tratados de Versalhes, mas nada fazem. 1935 Iniciando suas ambições de tornar a Itália uma potência global, semelhante ao antigo Império Romano, Benito Mussolini invade a Etiópia. Com tecnologia muito superior aos etíopes, os nativos não eram páreos para as aeronaves e blindados italianos, sucumbindo em maio de 1936 ao ataque italiano. 1936 Desafiando o Tratado de Versalhes, a região da Renânia é remilitarizada. As potências europeias limitam-se a emitir noções de protesto. Na Espanha, o fraco governo republicano cede às tensões ideológicas, culminando na Guerra Civil Espanhola. De um lado, os nacionalistas, apoiados por Hitler e Mussolini. Do outro, os comunistas, apoiados por Stalin. Esse conflito foi uma excelente oportunidade para que as potências envolvidas testassem seus novos armamentos e táticas de guerra. No mesmo ano, a Alemanha e a Itália formam o eixo Roma-Berlim. Uma espécie de aliança que buscava garantir que todos os outros países europeus rodassem em torno da Itália e da Alemanha. A Alemanha e a Japão assinam o Pacto Anticomiterni. Um tratado para conter a ameaça comunista e proteger os signatários de quaisquer agressões vindas do comunismo internacional. No ano seguinte, a Itália junta-se ao Pacto, fortalecendo os laços entre essas nações. Em julho de 1937, sob o episódio na ponte Marco Polo como justificativa, o Japão inicia sua campanha de ataque à China. Os japoneses eram muito mais equipados e treinados em comparação com a fragmentada China, garantindo um rápido avanço pelo território inimigo. Várias atrocidades foram cometidas pelo exército japonês durante o conflito, com os chineses não se rendendo apesar de números baixos e perdas territoriais. Hitler começa a ficar mais ousado frente à ineficiência das potências europeias. Pressionada pela Alemanha nazista, a Áustria realiza um referendo para juntar-se aos territórios alemães. Com o plebiscito ainda a ser realizado, as tropas de Hitler entram na Áustria sem resistência e, recebidas com grande entusiasmo, anexam o território. França e Grã-Bretanha não fazem absolutamente nada. Posteriormente, Hitler demanda a área dos sudetos na Tchecoslováquia, território que, segundo ele, possui a população étnica predominantemente alemã. Seguindo a política de apaziguamento, o primeiro-ministro britânico e o líder francês convidam Hitler a assinar o Acordo de Munique, que, em troca de terras tchecas, garantiria que os alemães não demandassem mais territórios na Europa. No movimento que surpreende os franceses e britânicos, Hitler quebra o tratado assinado e invade o resto da Tchecoslováquia, anexando parte do território e criando o Estado fantoche da Eslováquia. Agora, Hitler volta seu olhar para o leste, pretendendo unificar de uma vez por todas o território alemão. Ele envia ultimatos para Lituânia e Polônia, demandando os territórios de Memel, parte do corredor polonês e a cidade livre de Denzi. A Lituânia se dobra aos desejos nazistas e cede o território de Memel. Nessa altura das tensões, França e Grã-Bretanha, no esforço para impedir Hitler, anunciam que garantirão a independência da Polônia, frisando que uma agressão contra aquele país seria considerada como uma agressão às duas potências. Como forma de mostrar força, a Alemanha e a Itália formalizam sua aliança militar com o Pacto de Aça. No dia 23 de agosto, um golpe duro é dado nos aliados. A União Soviética, que por hora poderia ser algo que contrabalancearia o poder alemão no continente, assina o Pacto de Não-Agressão com os alemães, garantindo a partição da Polônia entre os fascistas e os comunistas. A definição de esferas de influência e a garantia que ambas as partes não se atacariam. No dia 29 de agosto, a Alemanha demanda que o líder polonês viaje imediatamente a Berlim para negociar a entrega de Denzim e a realização imediata de um plebiscito no corredor polonês. Os poloneses recusaram-se a aceitar tais demandas. Os europeus e o mundo seguravam a respiração. As tensões estavam no ponto mais crítico. Então, no primeiro dia de setembro, após causarem falsos incidentes fronteiriços, os alemães iniciam a sua invasão. No dia 3, ingleses e franceses declaram guerra contra os alemães. Honrando o tratado assinado, os soviéticos juntam-se ao ataque à Polônia. Os poloneses lutaram bravamente, porém, não são capazes de enfrentar sozinhos o poder colossal da União Soviética e da Alemanha nazista. Embora estivessem oficialmente em guerra, nenhum dos dois aliados poloneses envia tropas diretamente para ajudá-los, o que causa na capitulação da Polônia no dia 27 de setembro. Assim, então, começa a Segunda Guerra Mundial. 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 Segunda Guerra Mundial.